A dica de download mobile do dia é Traffic Rider, dos mesmos criadores de Traffic Racer, mas agora com uma motocicleta. Para curtir esse game, você precisa do Android 2.3.3 com 111 MB de espaço, ou então iOS 6.0 ou superior com 129 MB de espaço. Traffic Rider está com jogabilidade mais detalhada e com modo carreira, perspectiva em primeira pessoa, melhores gráficos e sons reais. São 20 motocicletas para você escolher, ambientes bem detalhados e muitas missões. Para mais dicas de download mobile, continue ligado no nosso canal e também nos sites Baixa Aqui e Tecmundo.